Bom dia! Hoje são 29 de agosto de 2020, sábado, sábado, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Mais uma vez aqui, vou trazer uma questão de língua portuguesa que, entre aspas, caiu em um concurso para a Polícia Civil de São Paulo. Cargo de Escrivão. Esse concurso foi realizado em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi a VUNESP. Vejamos aí mais uma questão. Temos aí o quadro acima, não é? Veja aí, duas mulheres conversando. Aí uma delas diz, você pode contar comigo para o que der e vier, desde que seja em horário comercial. Eis aí a conversação das duas mulheres. E aí vem a questão. A expressão, desde que... Preste bem atenção. A expressão, desde que, estabelece entre as orações, relação de... E aí você vai procurar a alternativa que traga aí o sinônimo da expressão, desde que... Desde que... Entendeu? Você vai procurar aí entre as alternativas. Cinco aí. Apenas uma tem o sentido aí, o significado da expressão, desde que... Então veja a conversação das mulheres. Uma diz para a outra. Você pode contar comigo para o que der e vier, desde que seja em horário comercial. Então um minuto aí para você resolver essa questão. Vamos lá. Tchau. 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 Muito bem, gente. Então vamos resolver aí a questão. No quadro temos, uma mulher diz a outra, você pode contar comigo para o que der e vier, desde que seja em horário comercial. Então você vê que essa oração, que começa com desde que seja em horário comercial, esse desde que está unindo aí essa oração com a oração anterior, não é? Então, está aí ligando orações, desde que. E qual é o sentido aí desde que, hein? Qual é o sentido dessa expressão desde que? Então, vamos procurar as alternativas. Alternativa A, diz aí, condição. Será que é condição? Que é uma condição aí? É condicional? Desde que? Sim, claro que sim, é uma condição. É uma condição. A mulher está dizendo à outra que pode contar com ela para o que der e vier. Só que, desde que, olha a condição, você pode contar comigo para o que der e vier, minha amiga. Então, uma mulher está dizendo que a outra pode contar com ela, mas ela impõe uma condição. Sim, você pode contar comigo para o que der e vier, minha amiguinha. Só que, em horário comercial. Olha aí, só que, desde que, em horário comercial. Então, você condiciona, você impõe uma condição. Então, a alternativa A está correta. Desde que, significa uma condição. Você está impondo uma condição a alguém. Você diz assim para o seu filho. Você vai ao cinema, você vai, meu filho, ao cinema amanhã. Você vai. Desde que faça o exercício. Você está colocando uma condição. Seu filho só irá ao cinema, se fizer o exercício. Isso é condição. É o que está aqui. Desde que, você irá ao cinema amanhã, meu filho. Ou você vai ao cinema amanhã, meu filho. Desde que faça os exercícios. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B. Desde que, significa uma comparação. De forma alguma. Nada. Nada a ver com comparação. A alternativa C de casa. Desde que está em conformidade. De forma alguma. De forma alguma está conformidade aqui. É condicional. Nada de conformidade. A letra D de casa. É uma causa. Piorou. Piorou. Nada de causa. E a letra E. É uma consequência. Pior ainda. Nada de consequência. Então, a alternativa aqui, correta, a única, é a letra A. Desde que, significa condição. Você está impondo uma condição a alguém. Mais um vídeo. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado.